São 0 horas e 25 minutos. O transatlântico da Conard Line, o RMS Carpathia, está quase em total escuridão. Os passageiros dormem profundamente. Na ponte de comando, os poucos oficiais de vigia se abrigam do frio imenso que paira sobre eles. Incontáveis milhões de estrelas brilham e circulam no céu. O oceano está calmo e plano, reluzindo como um espelho. Harold Coddon, de 21 anos, é o único operador do rádio-telegrafo sem fio do navio. Ele está prestes a se preparar para dormir. Foi um longo dia monitorando o tráfego de rádio no meio do Atlântico. Por hábito, antes de dormir, ele pega seu fone de ouvido para uma última escuta. Ele se surpreende ao perceber que o luxuoso navio Titanic, que nas últimas horas havia enviado várias mensagens de passageiros, ficou em silêncio. Ele se senta em sua mesa para chamar o operador sem fio do maior navio do mundo. Bom dia, velho! Ele digita em seu teclado. Você sabe que há várias mensagens para você transmitir, não é mesmo? A resposta que ele recebe é arrepiante. CQD, CQD, SOS, SOS, CQD, SOS. Venha imediatamente. Nós atingimos um iceberg. CQD não consegue acreditar no que está ouvindo. Devo informar ao meu capitão? Ele pergunta em crédulo. Sim, rápido! Vem a resposta do Titanic. O Carpathia acabou de ser envolvido em um dos desastres mais infames no mar. Codon ainda não sabe, mas esse breve intercâmbio com o Titanic desencadeou uma corrida contra o tempo, que verá o pequeno transatlântico se esforçar ao máximo. Em breve, eles terão seu próprio encontro com o gelo. Na quinta-feira, 11 de abril de 1912, o RMS Carpathia, então com 10 anos de serviço, partiu do Pier da Cunardia em Nova York, com destino ao Mediterrâneo. No momento do seu lançamento, em 1902, no estaleiro de Swan Hunter, na Inglaterra, o Carpathia era um dos maiores navios da frota, com 8.700 toneladas. Mas uma década depois, ele foi consideravelmente superado pelos outros grandes navios da linha, como o Lusitânia e o Mauretânia, por exemplo. No entanto, ele tinha um papel muito importante a desempenhar, juntamente com seus companheiros de frota de tamanhos semelhantes, como o Slavônia, o Panônia, o Saxônia, o Ivernia e o Utônia. O Carpathia era um navio modesto, confortável, prático da Cunardia, destinado a transportar grandes quantidades de carga pelo Atlântico, bem como um pequeno número de passageiros em duas classes. Na ponte de comando, em abril de 1912, estava o veterano capitão Arthur Rostrom, que havia começado sua carreira no mar quase 30 anos antes. Ele ingressou na Cunardia como segundo oficial no Umbria, e ao longo dos anos seguintes, ele serviu toda a frota da Cunardia, sendo promovido constantemente. Seu primeiro comando de navio de passageiros foi o Panônia, mas em janeiro de 1912, ele recebeu o comando do maior e mais refinado Carpathia. O navio era robusto e confiável, com reputação de boa estabilidade e pouco balanço, isso graças à sua considerável largura. Rostrom liderava um cargueiro de passageiros confiável e popular, com uma história tranquila, mas isso estava prestes a mudar. CQD, CQD, SOS, SOS, CQD, SOS Cotton, o telegrafista do Carpathia, leva a mensagem e as coordenadas à ponte, onde os oficiais em vigia estavam inicialmente céticos sobre a gravidade do pedido de socorro do Titanic. Agitado, Cotton correu pela escada até a cabine do capitão Arthur Rostrom, que brevemente repreendeu Cotton. Apesar da incerteza, o capitão entrou em ação e deu a ordem para virar o navio. E então perguntou a Harold Cotton se ele estava absolutamente certo de que era um sinal de socorro do Titanic. Cotton disse que ele realmente havia recebido um sinal de socorro do Titanic, que exigia assistência imediata. Cotton deu a posição do Titanic, dizendo que ele estava absolutamente certo da seriedade da mensagem. Enquanto se vestia, Rostrom definiu o curso para o Titanic, onde seguiu a toda velocidade. Naquela madrugada, o Carpathia quebraria o seu próprio recorde de velocidade de 15 nós. Rostrom mais tarde testemunhou que a distância para o Titanic era de 107 quilômetros de distância, e o Carpathia levaria cerca de 3 horas e meia para chegar ao local do naufrágio do Titanic. Rostrom ordenou que o aquecimento e a água quente do navio fossem cortados, a fim de disponibilizar o máximo de vapor possível para os motores. Ele também ordenou que houvessem vigias extras no convés da proa para detectar icebergs. O lounge, a sala de fumar e o salão de jantar do navio se transformaram rapidamente em grandes dormitórios para receber os passageiros do Titanic. Cotton, por sua vez, enviou uma mensagem ao Titanic, dizendo que o Carpathia estava chegando o mais rápido possível e que eles esperavam chegar ao local dentro de 4 horas. Cotton se absteve de enviar mais sinais depois disso, tentando manter a rede limpa para os sinais de socorro do Titanic. A poluição sonora dos motores a toda velocidade a bordo do Carpathia começa a incomodar alguns passageiros que saem para o convés. Os motores giram em alta velocidade e o navio está a quase 16 nós de velocidade. Toda aquela movimentação intriga os passageiros. O Titanic envia mais um sinal de socorro ao Carpathia, afirmando que a sala de máquinas está inundada e a água começou a cobrir o convés da proa. Anteriormente, Rostran contava com a possibilidade de que houvesse um navio ao lado do Titanic recebendo os passageiros e carga. Mas a última mensagem do Titanic deixou claro que eles estavam sozinhos e não havia ninguém por perto. Na verdade, havia sim. O Califórnia estava parado diante de um campo de gelo e conseguia ver os foguetes e as luzes inclinadas do Titanic. Se você quer saber mais sobre as atitudes do SS Califórnia durante o naufrágio do Titanic, eu vou deixar um card aqui em cima com um vídeo que explica mais sobre essa omissão de socorro. Depois de preparar toda a tripulação para receber os sobreviventes, o Carpathia finalmente chega na borda do campo de gelo por volta das 2 horas e 5 minutos. A tripulação observa um ponto de luz verde no horizonte e comentam sobre ser a luz deste bordo do Titanic. Nesse momento, o Carpathia vira sua proa em direção àquela luz, mas ela desaparece imediatamente. Os vigias gritam que há um iceberg e por muito pouco o Carpathia não colide com ele. Adiante, outro iceberg é visto, e outro, e outro, e outro. Nas duas horas seguintes, ele iria zaguezaguear entre grandes icebergs, blocos menores e placas de gelo. No rádio telégrafo, um silêncio mortal. Mas não foi o Titanic que se calou. A potência do navio havia caído, e com isso, o rádio telégrafo do Titanic perdeu alcance na região. O Carpathia agora segue a meia velocidade naquele espesso campo de gelo. Tudo o que a tripulação observa ao longe são pequenas explosões verdes em intervalos aleatórios de tempo. O Carpathia parou na exata posição dada pelo Titanic. A luz do sol já pode ser levemente visualizada a leste, mas não há nada aqui, nem Titanic, nem bote salva-vidas. Apenas gelo. Muito gelo. O que acabou de acontecer aqui foi que o Titanic enviou uma posição ao Carpathia quase 30 quilômetros da real posição do afundamento. Esse erro enviado pelo Titanic é explicado na parte 3 do nosso documentário Os Oficiais do Titanic. O link vai estar aqui no card ou na descrição deste vídeo. Após alguns minutos parado ali, a tripulação observa novamente alguns sinais luminosos na cor verde. Ao se aproximarem, constatam que são pequenos botes de madeira do Titanic. Entretanto, o maior navio do mundo não está à vista. Isso porque ele repousa 4 quilômetros abaixo da superfície. Ainda na escuridão, o Carpathia desvia de mais alguns icebergs. Quem está a bordo do navio observa aqueles pequenos botes, parecendo brinquedos na imensidão do oceano. Os fracos e feridos são içados a bordo, sendo confortados pela tripulação e comissários. Eles cobrem seus corpos trêmulos com cobertores e entregam xícaras quentes de café e sopa. Enquanto isso, os passageiros do Carpathia observam os pequenos botes salva-vidas de madeira emergindo no horizonte escuro daquela manhã. Alguns quase vazios, outros lotados até a linha da água. Enquanto a bordo, um homem, um oficial, faz um caminho até a ponte de comandos, no Carpathia, onde se depara com o Capitão Rostrom. O oficial informa com uma voz trêmula que o Titanic afundou por volta das duas e meia da madrugada, deixando centenas, centenas de pessoas a bordo. O Capitão agradece e o guia silenciosamente para se aquecer. O trabalho de resgate continua em meio a um silêncio mortal, interrompido apenas por soluços das famílias separadas. Enquanto isso, Cotton do Carpathia se depara com Harold Bridge, um dos operadores sem fio do Titanic. Seu colega Jack Phillips se perdeu no naufrágio. Por volta das 8h35 da manhã, o último bote salva-vidas que estava no mar se aproximou do Carpathia e foi puxado para o Converse. Rostrom, o Capitão do Carpathia, estava pronto para encontrar o Titanic ainda flutuando e iniciar o resgate de 2.200 pessoas. Contudo, ele se deparou apenas com 20 barcos e 705 sobreviventes, assustados, cansados e com frio. No Converse, Rostrom precisa tomar uma decisão. Ele irá seguir a Nova York ou Halifax, ou continuará procurando corpos. Ele propôs também que levaria os sobreviventes para o Olympique, que teria acomodações mais adequadas e era o irmão quase idêntico do Titanic. Mas a maioria não se sentiu confortável em embarcar em um navio igual ao que acabara de afundar. O Carpathia então segue para Nova York. Ele levaria cerca de 12 horas para se afastar daquele campo de gelo que afundou o Titanic. Nos Converse, não há risos, apenas o choque, naquela sombria viagem que levaria 3 dias para chegar até o que deveria ser o destino final do Titanic. A América Inscreva-se no canal e deixe seu like para não perder novos vídeos. Seja membro do nosso canal e ajude nossas produções financeiramente. Conto com seu apoio. Obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado. Obrigado.